Você quer aprender a desenvolver diagramas elétricas do zero? Bom, eu vou te ensinar passo a passo nesse vídeo como você pode começar a fazer isso imediatamente. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, se você ainda me conhece, meu nome é Everton Moraes, eu sou o autor do portal Sala da Elétrica, instrutor de treinamentos, então pouco mais de 10 anos dando treinamentos da área de elétrica, palestrante também e sou precursor de alguns treinamentos online de bastante sucesso. Bom, a gente vai conversando sobre isso aí ao longo da nossa interação, nosso relacionamento, mas antes, vamos falar então sobre o que é efetivamente essa videoaula de hoje. Eu vou te mostrar exatamente como que você vai poder fazer para desenvolver os seus diagramas elétricos do zero mesmo, passo a passo. Para isso eu vou utilizar uma ferramenta que você já deve ter até, que você deve conhecer, que é o KDE Simo, mas vamos lá, vamos aqui no computador comigo, eu vou te mostrar passo a passo como você deve fazer. Bom, deixa eu começar aqui essa apresentação da seguinte maneira, né? Vou pegar aqui então e vou te mostrar exatamente qual foi a necessidade que ocorreu aí na última semana. Um aluno meu, ele teve a dificuldade de desenvolver um diagrama elétrico, então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você a desenvolver o diagrama elétrico do zero. Então, qual que é a minha intenção nesse vídeo? Mostrar para você na prática como que você vai fazer no dia a dia, para poder sim ter o seu diagrama elétrico sendo realizado, de maneira você começar com um simples passo a passo e do zero, para você conseguir efetivamente o seu resultado final, que é ter o seu diagrama em funcionamento. Então, qual que foi a necessidade que eu tive, né? Que na verdade um aluno meu me passou nessa última semana. Ele falou o seguinte, né? Que ele precisava desenvolver, elaborar um diagrama elétrico, onde ele atuasse de maneira a receber um sinal externo, esse sinal externo, um pulso, né? Ele deveria acionar as solenoides de um cilindro pneumático. Esse cilindro pneumático de duplo acionamento, ou seja, ele aciona para avançar e aciona para recuar. E aí, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou desenvolver o diagrama para você e aí eu construo uma aula. Só que, conversando com ele, ele falou que as necessidades do circuito agiam da seguinte maneira. Por exemplo, quando desse o primeiro pulso, e aí era um único pulso, um único sinal, quando desse o primeiro pulso, o sinal teria que avançar. Quando desse o segundo pulso, ele recuaria e esse acionamento seria cíclico. Ou seja, o acionamento seria, por exemplo, o terceiro acionamento do terceiro pulso a ser enviado, ele retornaria na primeira condição, na condição 1, e assim sucessivamente, tá? Bom, parece ser fácil de desenvolver, só que ele falou o seguinte para mim. Não existia a possibilidade, por exemplo, de colocar fim de curso lá naquela máquina. Então, toda lógica que for desenvolvida tem que ser feita a relê, tá? Então, isso aí foi bastante interessante porque a gente vai utilizar as lógicas de relê para poder trazer a realidade aí do circuito a ser desenvolvido, tá? Depois eu vou passar também essa apresentação para vocês aqui, tá? Vai estar nesse link aqui assim, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo. Bom, mas vamos entender então o que é realmente a necessidade lá do nosso amigo, eu não vou falar o nome para não expor ninguém aqui agora, para o desenho efetivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o nosso card de cima. Bom, vamos pegar aqui o card de cima aqui, ó. Vou digitar a senha dele aqui. Se você ainda não tem o card de cima, eu vou deixar depois o download para você estar fazendo, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui o card de cima, vou abrir ele aqui na tela para a gente, vou dar um zoom aqui assim e vou começar o desenvolvimento desse diagrama, tá? Eu vou começar do básico aqui, né, para a gente tentar entender o que vai ser o acionamento em si. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui assim as duas solenoides, né, que vai ser para a gente futuramente ali, ó, K10 e a K20, né? Eu posso ir mais longe aqui nas descrições da minha solenoide, eu sei que isso aqui vai ser o recuo, não vai ser? Ó, recuo. Esse aqui vai ser o nosso avanço, né? Então, vai ficar só assim mesmo, avanço, ó. Vou apertar aqui para visualizar, né, clicar aqui para visualizar, ele vai mostrar para a gente no desenho. Então, fica mais fácil a gente se localizar depois. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um contator auxiliar, porque como é um sinal externo, e esse sinal externo, ele pode ser, de repente, de um acionamento de um CLP, de um acionamento de algum periférico qualquer, então, eu vou considerar o seguinte, esse K aqui, ó, vai ser um contator auxiliar, então, eu vou chamar ele de K, por exemplo, tá? E aí, eu vou simplesmente dar uma nomenclatura dele aqui de auxiliar, para que eu consiga enxergar o que vai acontecer com ele. Bom, então, a partir desse momento, eu vou fazer o seguinte com vocês aqui, ó. Vou pegar aqui o K, eu vou já, de cara, colocar aqui, vou pôr um negativo, virar aqui ele, só para mim ter uma referência de zero, porque eu vou fazendo e fazendo os testes aqui, né, ó. Então, eu vou colocar ele de fora a fora, que é assim. Então, o KA, quem vai ser o KA para mim, ó? Como eu não tenho nenhuma situação, nenhuma condição aqui, de acionamento, efetivamente, eu tenho um sinal externo, eu vou usar o KA como um contator auxiliar, que toda vez que chegar o sinal nele, ele vai, simplesmente, acionar a bobina do KA, e aí, o KA vai fazer a lógica de funcionamento, para mim, tudo bem? Então, olha só, o que está acontecendo? Para simbolizar, por exemplo, ali, o pulso, o pulso, eu vou pegar um botão, um botão aqui qualquer, aqui assim, ó, só para, para mim, depois, estar simulando o funcionamento, eu vou fazer assim, ó, vou pegar o KA, sendo acionado por esse botão. é como se esse botão aqui, esse, fosse o nosso acionamento externo, então, eu vou pôr até aqui, ó, acionamento, acionamento, vou pôr aqui, ó, externo, exatamente para que ele consiga mostrar para a gente aqui, que não é um botão, depois eu vou melhorar isso aqui com vocês, ó, então, eu vou clicar aqui, criar uma linha, vou pegar uma linha aqui assim, opa, vamos lá, então, eu vou pegar aqui uma linha, por exemplo, só para mim criar um acionamento do positivo aqui, porque vai ser o sinal chegando do nosso positivo, então, imagina que isso aqui é a parte externa, né, então, eu posso melhorar isso aqui, criar uma, uma, um retângulo aqui em volta, só para que a gente consiga melhorar um pouco a nossa visualização, ó, então, vamos supor que esse conjunto inteiro, vou até fazer assim, eu vou criar com uma cor diferente, criar com um azul verde, um verde bem clarinho aqui, para que a gente consiga enxergar aqui, ó, então, vamos imaginar que isso aqui, ó, é o acionamento externo, tá, então, vamos clicar aqui, ó, acionamento externo, vou clicar aqui, acionamento externo, tudo bem? Então, é o acionamento externo, ou seja, nós não temos posse desse local, então, para ficar bom até, vou até fazer o seguinte, eu vou pegar e vou criar, uma linha aqui assim, opa, cliquei no botão errado aqui, vou criar uma linha aqui assim, e, vou colocar um, deixa eu pegar aqui o, contato, vou pegar aqui uma emenda, vou fazer assim, ó, vou pegar esse cara aqui, para simular que simplesmente eu tenho um borne aqui, né, como se fosse no meu painel, um borne que recebe, na verdade, o acionamento externo desse meu, sei lá, seja um CLP, seja um inversor de frequência, o nome vai ser x1, representando aqui a borneira 1, x1, por exemplo, e a função vai ser, sei lá, 01, que é o número do borne, tá? Então, vou colocar assim, ó, x1, 01, não quis aparecer aqui, mas tudo bem, mas vamos deixar assim por enquanto, ó, é um borne que está representando a chegada do sinal no meu cá, se eu quisesse já simular aqui, apertando play, eu quisesse clicar aqui, ele já vai mostrar para mim que o cá está sendo acionado, tá vendo? Então, a bobina auxiliar está sendo acionada, olha só o que eu estou simulando aqui, toda vez que chega um sinal do meu externo, o que vai acontecer? Ele vai acionar o K, tudo bem? Então, legal, então o K vai ser acionado toda vez que chega um sinal externo, por que eu fiz isso? Porque toda vez que vier esse sinal externo, eu quero que o K faça toda a lógica de funcionamento para mim, então eu vou até colocar aqui um novo contator auxiliar, e não se preocupem, não se impressionem, por exemplo, com os contatores auxiliares, já que nós temos que fazer tudo por lógica A, relê, então vai ser obrigatoriamente, nós vamos usar alguns contatores auxiliares para fazer o acionamento do nosso cilindro pneumático, vamos dizer assim, tá? Eu estou considerando também que o cilindro não é retorno por mola, obviamente, então eu aciono, e eu vou prever que eu vou manter acionado para forçar que ele esteja, para garantir que ele esteja tanto acionado no avanço quanto no recuo, tá? Então eu vou pegar aqui assim, o K, esse KB vai ser da minha lógica de relês, tá bom? Ele também é um contator auxiliar, olha só, contator auxiliar, tá? E o que acontece com esse KB aqui? Na verdade o KB, ele vai ser acionado pelo contator KA, e aí vocês vão entender por que dele daqui a pouco, ó, o POKKA, ele vai ser acionado pelo contator KA, tá? E, obviamente, então eu vou até desenhar ele aqui na parte inferior, indo para a minha linha do negativo, né? Então eu tenho aqui, o KB, o KA, e como esse sinal é externo, eu vou considerar esse mais aqui para ser o sinal externo, eu vou considerar uma outra linha aqui do mais, para ser um sinal positivo, por exemplo, do meu comando, pô, ele aqui em cima, para ser o do comando aqui do meu diagrama, tá? Então eu vou pegar aqui assim, colocar de fora a fora, e eu vou pegar também o K, e vou mandar direto para ele por enquanto, a gente vai mexer ao longo do nosso diagrama, nós vamos mexer nessas simbologias, tá? Ah, eu vou até fazer o seguinte, já que nós estamos aqui trabalhando em cima dele, eu vou pegar e vou jogar essa linha, vou pegar o KA, para a gente ter mais espaço para brincar aqui, né? Vou pegar e vou colocar aqui assim, o KA aqui em cima, também avisando que ele é um auxiliar, que é na verdade esse auxiliar aqui, e vou chamar ele de 1314 por enquanto mesmo, ok, tá aqui, e aí eu vou colocar, então, o KA, aqui, beleza, ok, vamos ver o que está acontecendo por enquanto, quando eu aciono o botão, eu aciono a bobina do KA, e o KA aciona o KB, legal, mas não tem muita lógica, o KA aciona o KB, não, você vai entender o que eu estou pensando, nesse local aqui, o que eu quero, é que o KA seja como se fosse uma, vários contatos, desse acionamento aqui, tá bom? Representar para mim vários contatos, desse acionamento, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um contato aqui, esse contato vai ser um contato de selo, de quem? Do KB, que é na verdade, vou até pôr aqui, contato de selo, que é um 1314 também aqui, opa, fugiu aqui, KB, selo, 1314, vai ficar aqui, e simplesmente ele vai representar para mim aqui, o acionamento do meu, circuito em função de KA, tá certo? Bom, eu vou até, eu gosto de deixar bem simétrico aqui, os nossos diagramas, então, deixa eu só melhorar aqui, essa simetria aqui assim, pode ser que a gente venha mudar depois, mas tudo bem, vamos ver se está funcionando por enquanto, vou dar um play aqui, aciono o botão, aí, olha só, agora o KB vai ficar ligado direto, bom, mas você vai observar que, dependendo da situação, eu não tenho o botão de desligar aqui, né, então teria que ter alguma situação que desenergizasse o KB, mas a gente pensa nisso ao longo do diagrama, então, o KB está selando esse diagrama aqui, o que eu quero fazer aqui agora, agora eu vou começar a minha lógica de combinação de acionamento para o meu K10, por exemplo, tá bom, então, toda vez que o K for acionado uma vez, ou seja, vem um acionamento de fora, esse K fecha ligando o KB, o KB, ele vai ter a responsabilidade de acionar um novo relé, vou pôr aqui um novo relé, que vai fazer parte da minha condição de funcionamento, tá, só que, olha só que interessante que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar, por exemplo, e vou colocar um contato fechado de KA aqui, tá, um contato fechado de KA, nesse local, por quê? Porque eu quero sim que ele represente para mim que está acionado, mas eu quero que ele represente para mim que está acionado, sabe quando? Quando eu tirar o acionamento do KA, tá, bom, como assim tirar o acionamento do KA? Vocês vão entender agora, vou simular para vocês verem, então vou acionar ele aqui, a gente vai mexer ainda nessas linhas, tá bom, e aí quando eu dou um play, olha só, acionou, só que como eu estou com o KA acionado, então, olha só, o KA não está acionado aqui, então está aberto, então esse KA aqui não está acionado, quando eu tiro o dedo do botão, olha só, acionou o KA, bom, esse KA aqui, eu vou chamar ele de KA C, então você viu que ele só vai acionar quando eu soltar o acionamento, quando eu tirar o acionamento lá, porque é pulso, lembra que ele falou que é pulso? Dê um pulso, aciona o avanço, dá um outro pulso, aciona o recuo, tudo bem? Então eu estou preparando aqui a lógica, o que eu quero fazer então? Vou deixar aqui assim, e vou fazer o acionamento desse CAR aqui, que vai ser o avanço, por exemplo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que toda vez que o meu CAR, deixa eu pegar aqui e colocar aqui em cima, aqui assim, mais ou menos na mesma distância que eu tenho lá, toda vez que eu acionar o KC, o KC, ele vai acionar o K10, então olha só que interessante, claro que nós estamos na fase inicial de desenvolvimento desse projeto, então o que eu estou fazendo aqui? Sou só verificando os funcionamentos, vamos ver se vai dar certo agora, vou dar um play, quando eu dou aqui o acionamento, ele aciona, não acionando o K10, que não se caracterizou um pulso completo, então ele só acionou, quando ele tira o pulso externo, ele aciona o KC, e o KC aciona o avanço, bacana, só que o que eu tenho que prever agora? Quando eu pressionar novamente, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que desligar o KC, isso já está até acontecendo aqui, já está acontecendo, mas eu vou desligar o KC, e ligar uma outra condição para ligar o K20, então vamos pensar aqui o que nós vamos ter que fazer, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar por exemplo, deixa eu adicionar uma emendinha aqui, que vai precisar, eu vou pegar por exemplo, um novo relé, vou pegar um novo relé aqui assim, eu vou pegar aqui um novo relé, vou chamar esse relé aqui de KD, que vai ser a nossa nova lógica de funcionamento, a função dele é auxiliar também, não é um contator de potência, eu vou pegar aqui, eu vou ter que fazer sem dúvidas, eu vou ter que fazer um selo aqui, um selo do meu KC, porque senão o KC vai sair no momento inadequado, então eu vou pegar aqui por exemplo um botão, um contato na verdade de selo, vou pôr aqui do lado para ficar bem simétrico, bonitinho, então eu vou pegar aqui assim, o KC, o KC ele vai ser, vai fazer parte do auxiliar, e ele vai fazer sim a função de selo aqui, então, olha só, vamos pegar aqui, vamos imaginar que eu tenho uma situação aqui, de selo onde, vou pegar aqui, deixar um pouco simétrico, aí, legal, então eu tenho uma situação de selo aqui do K, e você também, de novo, você vai entender por que estou fazendo isso, você vai falar, mas já vai estar selado aqui, tudo bem, só que o mais importante, é o que vai acontecer agora com o KD, por que? eu vou pegar agora o KD, e vou adicionar ele aqui assim, a ele na verdade, a ele, eu vou adicionar um contato aberto, adivinha de quem que é esse contato aberto? é do K, tá bom? que também é o contator auxiliar lá, então quando eu faço isso, olha só o que aconteceu, eu peguei aqui, e estou fazendo o seguinte, lembrando, talvez a gente tenha que mudar um monte de coisa aqui ainda, nós estamos desenvolvendo junto aqui o projeto, então vamos desenvolver juntos aqui, olha só o que eu estou promovendo aqui, quando eu tiver o acionamento externo, aciono o KB, não aciona nada ainda, quando eu terminei o pulso, ligou o avanço, acionou o KC, não é isso? quando eu pressionar de novo aqui, está selado, lembra que está selado? quando eu pressionar de novo, eu não quero que tira, então, olha, ah, não deu certo aqui, porque a minha linha não está completa, olha aqui, vamos pegar a linha completa aqui, tem que desenhar a linha completa aqui, por isso que não deu certo aqui, vamos lá de novo, play, acionou, o primeiro pulso, tirou o pulso, então, o primeiro pulso acionou o K10, que veio acionado em função do KC, legal? então, o KC acionou, quando eu pressionar de novo, eu não quero que saia fora o KC, porque eu quero somente garantir o acionamento no pulso completo, então, acionou aqui, eu não acionei o KC, então, olha só, o KC, não desacionei o KC, está certo? o KC está selado, então, eu venho aqui, e o KA garantiu a ordem sequencial do KD, ou seja, o KD é o meu próximo passo aí, quando ligou o KD, o que eu quero que aconteça? eu quero que o KD faça o papel, de, na verdade, garantir o acionamento do próximo, K20, mas ele não pode acionar direto, tem que só quando caracterizar o pulso, ou seja, sair fora do, quando sair, terminar o acionamento, efetivamente, do acionamento externo aqui, tá bom? ou seja, quando o pulso for desacionado, então, o que eu faço aqui novamente? eu vou pegar aqui uma bobina de, de um contator, né, pegar uma bobina aqui, de um relé, na verdade, tá? vou colocar por último, último contator auxiliar nosso aqui, tá bom? que vai ser um contator auxiliar, KAE, tá? e o KAE, ele vai ter a função, de receber o acionamento, do, deixa eu pensar aqui, junto com vocês aqui, o KAE, ele vai ter que, ficar, vou até fazer o seguinte aqui, para funcionar corretamente, eu vou ter que fazer um selo, é quase que inevitável, eu tenho um selo aqui, do, deixa eu pensar aqui, vai ter que ter um selo aqui, porque senão, não vai ficar legal, olha só que interessante, pessoal, vou pegar então, um contato aberto, antes de adicionar o próximo contator, eu vou adicionar, esse contato aberto aqui, deixa eu ver, no KD, e o KD, ele vai ter o papel, de fazer um selo, um selo, no KA, porque senão, vai dar algum problema, quando eu apertar o botão aqui, vai sair fora, então, olha só, eu vou pegar aqui, o contato, de, KD, é, o selo sempre vai ser uma necessidade aí, não é isso? O selo sempre é uma necessidade, então, olha só, eu vou pegar o selo aqui assim, e vou adicionar o selo, a minha, lógica, aqui assim, e esse selo tem que vir da onde? Ele tem que vir aqui de cima, né, ó, opa, deixa eu só tirar aqui, que eu extrapolei aqui, o selo tem que vir aqui de cima, porque senão, a gente vai ter problemas ali, tá, então, ó, coloquei uma bolinha no lugar errado, uma emenda no lugar errado, né, então, olha só, o KD, ele vai selar aqui, tá, e por que que eu tenho que ter esse selo do KD, efetivamente? Porque no momento em que eu, é, no momento em que eu acionar o KA, eu preciso garantir que o KD esteja acionado, mesmo que alguém, mesmo que eu tenha o acionamento do KA, porque faz parte do ciclo, então, eu estou garantindo aqui, ó, o acionamento cíclico de KB, depois do KC, KD e KA, respectivamente, a gente só vai ter que descobrir depois, onde colocar, é, o botão de reset, vamos dizer assim, ou seja, para voltar para o ciclo normal, mas a gente vai descobrindo aos poucos aqui, ó, agora, olha só o que a gente vai fazer que é interessante, ó, eu vou pegar, então, no diagrama nosso, e eu vou, é, garantir que o KA, então, que vocês estão vendo agora na tela, ele seja acionado, mediante, ao, ao, desacionamento de KA, ou seja, quando terminar o pulso de KA, então, olha só que interessante, eu vou pegar aqui, então, um, um contato, na verdade, tá, um contato de KA, vou pegar aqui o contato de KA, e vou colocar um contato aberto, né, contato aberto, de KA, aqui, KA, deixa eu ver se vai dar certo com o contato aberto, né, deixa eu pensar aqui, quando eu tenho, então, um KA, não, não vai dar certo com o contato aberto, tem que ser com o contato fechado, vou pegar o contato fechado, por quê? Aqui, contato fechado, só que aí tem um, porém, ó lá, o contato fechado de KA, que é para manter o, o sincronismo aí da nossa, da nossa, da nossa instalação, só que eu não posso colocar ele aqui em cima, né, senão vai sonar antes, se eu colocar fechado aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai sonar no momento antes, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, opa, apaguei tudo aqui, né, não tem problema, a gente coloca de novo aqui, ó, eu vou pegar aqui, então, por exemplo, o KA de novo, KA fechado, vou falar que ele é auxiliar, só para a gente manter o controle aqui, das nossas alterações, e aqui, eu vou colocar o selo, eu vou colocar o selo de, K, D, mais acima, por que que eu vou colocar o selo do K, D mais acima? Porque eu preciso, na verdade, ó lá, vamos pegar aqui, fiz, coloquei no lugar errado a linha, né, vou pegar aqui, ó, o local, aqui, legal, só para apagar essa linha de baixo, para ficar bem uniforme, que o nosso desenho é correto, legal, então, eu vou pegar aqui o KA, ele vai ser responsável pelo acionamento, só que olha só como é que eu vou fazer aqui o acionamento dele, ó, eu vou colocar ele, na verdade, onde? vou colocar ele, aqui, tá? E ele vai acionar, esse local, tudo bem? Deixa eu pensar, ver se está dando certo aqui, se, é, vai precisar, na verdade, de um selo aqui ainda, aí, eu vou precisar de mais um relé ainda, é, porque senão, não vai ter como garantir o sincronismo, mas vamos ver se está funcionando até agora, apertei o botão, ligou o K, tirei o dedo do botão, ligou o K, C, ligou o K, K, S também, quando eu aperto novamente, eu ligo o K, KD, tá? Quando eu tiro o dedo do botão, ele liga o KE, legal, então, liga o KE, que é quem vai fazer, na verdade, o acionamento, aí, do K20, olha só, então, o que está acontecendo, ó, mas, ainda falta um monte de coisa, hein, calma aí, vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, o K, o K, tá aqui, ó, o KE, é, o KE, é quem vai fazer o acionamento, do nosso, vai ficar um pouquinho longo aqui essa aula aqui, mas, é, para vocês entenderem o passo a passo mesmo da elaboração do diagrama, tá, para a gente não perder nada mesmo, entender 100% da nossa, da nossa atividade aqui, ó, olha só, de repente, você pode estar pensando, ah, eu tenho um jeito mais fácil de desenvolver, não tem problema, né, tem várias formas de desenvolver isso aqui, eu estou fazendo uma das maneiras, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ah, vamos ver se funcionou aqui, ó, por enquanto, então, pressionou o botão, ligou o KB, tirou o dedo do botão, ó lá, o KC liga o K10, apertou novamente, eu tenho o KD acionado, só para garantir o ciclo do processo, tiro o dedo do botão, o KE acionado, aciona o K20, só que o problema que nós temos aqui é o seguinte, eu estou mandando avançar e recuar simultaneamente, mas é fácil de garantir esse, o mantenimento desse acionamento, né, vamos fazer isso, então, por exemplo, não é o KC que aciona o K20, o K10, perdão, então o que eu vou fazer, vou colocar aqui no meio, um contato, opa, esse aqui, um contato fechado, um contato fechado, de quem? Do KE, por que do KE? Porque o KE é exatamente quem aciona o recuo, tá, então, quando um aciona, desaciona o outro e assim por diante, poderia usar um outro tipo de contato? Poderia, eu acho que não precisa ser outro tipo de contato assim, de outro contator? Poderia, mas eu não acredito que seja tão importante agora. O KE, então, não é quem está acionando o recuo, vou pegar, então, colocar um contato normalmente fechado, só que agora, de quem? Do KC. Quando eu faço isso, e eu vou também falar que ele é do auxiliar, tá, não sei, vou fazer uma, só para a gente manter aí o nosso padrão, vou pegar, então, e ligar aqui assim, olha lá, muito bom, né, muito bom. Vamos ver como é que estamos aqui, então? Vamos de novo, só para ver se está funcionando mais ou menos, olha lá, acionou, tirou o dedo do botão, aciona o K10, apertei novamente, ele aciona um novo ciclo, tirou o dedo, ele faz o recuo, ah, faltou um selo ali, o KC, ah, então, está vendo, já temos aqui, então, um pequeno problema aqui, né, o que eu preciso fazer, então, para resolver esse problema? nós vamos ter que pensar estrategicamente para que eu tenha esse contato aqui sendo fechado de maneira adequada. Vamos tentar então pegar esse KE e fazer ele acionar, então, eu vou fazer o seguinte, está vendo que o KC aqui está acionando, está abrindo e não deixando o KE entrar, eu posso, por exemplo, posso, por exemplo, fazer com que o KD, na verdade, o KD tire, tire esse acionamento aqui, não o KE como eu havia dito anteriormente, está vendo, o projeto é isso, é fazendo e testando, está vendo, então, olha só, tirou o dedo do botão, acionou o KC, apertou novamente, olha lá, o KD aciona e tira fora o K10, quando termina o pulso, aciona o KE, então, para garantir que vai funcionar corretamente, o que eu preciso fazer aqui, eu vou ter que colocar um selo obrigatoriamente, senão eu vou ter um problema futuro, né, então, vamos lá, vamos para um selo, vou colocar aqui o selo, o selo vai ficar, é, em paralelo com o K, é, em paralelo com o K, para garantir aqui, o perfeito acionamento, do nosso sistema, e aí, eu vou colocar um selo de KE, KE, também é auxiliar, padrãozão que nós viemos adotando até agora, e vamos trazer, esse acionamento aqui, para onde, eu vou pegar daqui, aqui, olha lá, um selo que vai selar o K, para que ele não permita, por exemplo, um retorno do K, C, porque pode acontecer alguma coisa, tanto físico quanto na parte de lógica, que vem acionar o K, novamente eu tiro fora o K, então, já previ isso aqui, vamos ver o que está acontecendo então, quando eu tiro o dedo do botão na última etapa, primeiro acionamento, acionou o K10, de novo, agora, acionou o KE, isso aí, muito bem, muito bem, então o que eu posso fazer a partir de agora, eu posso então, eu posso então fazer o seguinte, eu acabei de ver aqui, que eu tinha colocado o KC, para acionar o K10, então eu vou alterar aqui também, vou colocar o KD aqui, vou colocar o KD, por que eu vou colocar o KD? Porque colocando o KD, eu só vou acionar o meu avanço, quando eu tiver, por exemplo, uma certeza, não, KD não, vou para o KC mesmo, KC é a nossa bola da vez aqui, qualquer coisa a gente altera depois, vamos deixar o KC, olha só então agora, agora o que eu vou fazer, eu preciso, porque eu tenho o meu problema maior agora, é o seguinte, tem que ser cíclico, não tem? Então olha como é que está acontecendo, apertou uma vez o botão, acionou o K10, apertou novamente o botão, olha lá, soltou, acionou o K20, agora se apertar novamente o botão, o que tem que acontecer? Tem que voltar a funcionar quem? O KC, junto com o KD, para o KC acionar o K10, e assim por diante, não está acontecendo, o que eu vou fazer? Vou ter que colocar um novo relé aqui, somente para que ele me mostre, por exemplo, para ele me dar a situação final, que vai ser de reset, vamos dizer assim, então eu vou pôr aqui um KF, por exemplo, e aí eu vou colocar aqui que ele é o, vou até pôr assim, eu vou escrever o nome dele de reset, reset, e aí, o que vai acontecer aqui? no momento em que eu tiver o nosso, vou pôr aqui o KE acionando ele, então posso até colocar aqui, deixa eu ver se vai funcionar com o KE mesmo, vou pegar aqui o, não, o KE não, vou pegar o KA na verdade, se eu pegar o KE, eu vou ter problemas aqui, então o KA, o que o KA vai fazer? se eu apertar novamente o KA, então eu vou pôr até aqui assim, se eu apertar novamente o KA, KA auxiliar, se eu apertar novamente o KA, e esse contato aqui, ou seja, o KE estiver selado, quer dizer que o KE está acionado, se eu apertar novamente o KA aqui nessa situação, ele vai acionar o KA, F, que é na verdade o nosso reset, olha só que bacana que vai acontecer agora, vou só pôr um, uma emenda aqui, e aqui também, e aqui eu vou ter que apagar essa linha, por que eu vou ter que apagar essa linha? porque eu quero que daqui para frente, caia tudo que estiver ligado, olha só, vou pegar um contato fechado, então eu vou girar ele aqui, só para ele ficar bonitinho, um contato fechado, de quem? de KF, do KF, que é o nosso reset, quando ele for acionado, ele vai desligar todas as minhas linhas daqui para frente, fazendo isso, eu tenho então o desligamento dessa sequência aqui, então o que eu vou fazer? vou vir aqui, apertei uma vez, tirei o dedo do botão, ligou o KC, ligou o K10, legal, quando eu aperto novamente o botão, ligou o KD, terminou o pulso, olha só, ligou o K20, nesse momento, quando eu vou apertar o acionamento externo de novo, vai acionar o KA, o KA vai fechar aqui, vai ligar o KF, que vai dar um reset em tudo, olha só que interessante, ele dá um reset em tudo, e quem volta a acionar, o KC, que aciona o K10, apertou de novo, aí eu tenho quem? O K20, apertou de novo, eu tenho quem? Olha, não é que funcionou? O K10 acionando, tudo bem? Ah, eu quero deixar esse desenho um pouco mais incrementado, então, eu venho aqui e coloco assim, avanço, avanço, do cilindro, e vou colocar aqui embaixo, avanço do cilindro, e aí eu posso colocar aqui, um novo, que vai se chamar, recuo do cilindro, e vou colocar aqui embaixo, recuo do cilindro, ok? Bom, fazendo então, essa situação, olha só, já tenho o meu sistema bem identificado, e aí, em funcionamento também, eu ainda posso, por exemplo, colocar algumas situações de segurança, tipo, colocar um botão de emergência, mas vamos considerar que aqui, esse sinal está vindo de um outro local, que já tem a situação de emergência lá, a segurança, essa é somente a lógica, para que a gente consiga, eu vou até deixar separado aqui assim, porque o nosso objetivo, completo mesmo, era fazer isso aqui funcionar, não é isso? não era deixar, esse nosso diagrama em funcionamento? Deixa eu ver aqui, aqui, legal, então, olha só, eu tenho meu diagrama então, funcionando com a lógica, de novo, vamos fazer o último teste aqui, eu já volto para falar com vocês, olha só, vamos acionar o botãozinho, acionou o KC, apertou de novo, acionou o KD, e apertou de novo, voltou para o ciclo inicial, KC e assim por diante, tá bom? Ah, Everton, para mim desligar tudo, eu preciso de um botão de desligar, legal, então é só colocar um botão de desliga aqui, ou mesmo, eu poderia adicionar até um botão de desliga aqui assim, eu colocaria então, efetivamente, um botão de desliga, que vai se chamar, por exemplo, S2, por exemplo, S1, e ele vai ter aqui, desliga, ok, posso até colocar que ele vai ter o número, na verdade, de 1 e 2, ok, está aqui, e aí eu venho aqui e coloco, essa situação aqui, está certo? Agora, já que eu sei que esse aqui é o acionamento externo, o que que eu vou fazer aqui, vou tirar esse quadrado que eu tinha criado anteriormente, só fazer o último teste aqui então, isso vai funcionar, botãozão, ligou, acionou o avanço, olha lá, o avanço acionado, clicou de novo, tirou o dedo do botão, acionou o recuo, clicou de novo, eu tenho o avanço acionado, clicou de novo, o recuo acionado, clicou de novo, o avanço, e assim, sucessivamente, eu quero desligar para descansar teoricamente esses contatos aqui, e aqui, desliguei, tirei o selo, e está tudo certo, legal? Então, está funcionando, agora a única coisa que eu vou fazer é, isso aqui não é um botão, isso aqui está errado, não é botão, acionamento externo, não é esse botão, então o que eu vou fazer aqui assim, vou tirar agora esse símbolo, eu vou colocar aqui agora também, opa, não é esse aqui, é do botão, aqui, vou colocar essa simbologia aqui, para informar, por exemplo, que é um acionamento externo, na ligação 1, eu posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, CLP, não vai caber 3, bom, legal, então eu vou mostrar isso aqui, ok, acionamento externo, está aqui, a ligação, legal? Então, vou deletar esse cara aqui, e posso colocar, deixa eu ver, se eu consigo tirar fora esse cara, vamos apagar esse cara, acionamento externo, então eu estou dizendo que está vindo um acionamento externo, acionando o KA, e o KA fazendo toda essa lógica que a gente acabou de desenvolver, eu vou salvar aqui, vou salvar no meu, na minha área de trabalho mesmo aqui, como, aula, underline, como, elaborar, um, diagrama, do zero, legal, está aqui então, vou salvar, vou disponibilizar para vocês para download também, tudo bem? Então está aqui, bom, você viu só como é que é possível você desenvolver o diagrama, independente de qual ele seja, claro que esse que eu desenvolvi aqui com vocês, eu fui bem rápido, na verdade, para fazer esse desenvolvimento, e não teve, não estudei muito, se dava para reduzir essa quantidade de relays, pode ser que dê, pode ser que dê sim, porque eu coloquei, relays auxiliares foram, desde o KA, até o KA, bom, são seis aí com relays auxiliares, mas isso porque eu não tenho como intervir com o meio externo, tá? Então eu criei uma ordem cascata, exatamente para garantir que eu tenho um acionamento após o pulso ser efetivado, então, o que é um pulso? Clicou, soltou, é pulso, não é isso? Bom, espero que você tenha gostado, e eu te convido agora também, já que você está até aqui comigo, a conhecer também, o nosso novo ebook, o nosso ebook sobre partida estrela triângulos, do zero ao dimensionamento, você vai aprender desde o, do dimensionamento, desde a parte de partida estrela triângulo, até o dimensionamento da partida estrela triângulo também, então, fica aí a dica, clica aqui para você baixar, é o seu ebook aí, da partida estrela triângulo do zero ao dimensionamento, já foram mais de 10 mil downloads, você vai gostar com certeza absoluta, igual as pessoas estão gostando também, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, eu tenho certeza, que você vai adorar o que vem por aí, tchau, tchau,